Agora é que a muralha cai, a muralha não Vem pegar a muralha cai, enquanto vocês cantam Não tem muralha mais Marcha que a muralha cai, agora é que a muralha cai Vem pegar a muralha cai, enquanto vocês cantam Não tem muralha mais Vem pegar a muralha mais Vem pegar a muralha Vem pegar a muralha cai, enquanto vocês cantam Mas não tem muralha mais Vem pegar a muralha mais Vem pegar a muralha Josué Meu sangue hoje é morto Assim quando fui doer Sem gostei Josué Manda levantar o povo Santifica porque hoje Coisas novas ensinei a fazer Josué Passa o que eu te ordenho Esse negócio é mistério O que ia acontecer Passa o que eu te ordenho E nesse mundo vai cair Quando esse povo está E nesse mundo vai cair Não acha que a muralha cai Agora que a muralha cai Me pega a muralha cai Enquanto você canta Não tem muralha mais Não acha que a muralha cai Agora que a muralha cai Me pega a muralha cai Enquanto você canta Não tem muralha mais Não acha que a muralha vai cair Enquanto você canta Agora que a muralha começa a subir E Deus se levantou A muralha é desabora E a muralha é desabora A muralha é do desemprego A muralha é da confusão A muralha é da contenda E a da aberturação Hoje aqui neste lugar E a muralha é da aberturação E a muralha é da aberturação O pedreiro do diabo destino Mas que a muralha cai Muita que a muralha cai Enquanto você canta Não tem nada mais Mas que a muralha cai Muita que a muralha cai Muita que a muralha cai Enquanto você canta Não tem juventude Não tem muralha Olha que a muralha vai dar o peixe Muita que a muralha cai 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 Enquanto você canta Não tem muralha Não tem nada mais Mas que a muralha cai Muita que a muralha cai Muita que a muralha cai Obrigado.